Vem pra cá porque quem já está aqui comigo é a Priscila Caroline, vai estar conosco hoje no Camarote Ajú. A gente passou a programação há pouco. Priscila, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, bom dia, querido. Bom dia a todo mundo aí de casa. Estão preparados? Eu tô preparado, viu? Preparado e querendo. Vamos só apresentar aqui o seu músico, que é o Gin, né? É o Gin. Gin. Não é Gin, porque... É o Gin. Não é o Gin da bebida, né? É o nosso músico, produtor musical. Tirei ele de casa hoje cedo. Hoje eu mandei pra Caju desde cedo. Eu quero, inclusive, agradecer a atenção de vocês, porque eu sei que pro músico, pra quem trabalha com a música, acordar cedo assim é complicado. E hoje ainda no dia do show, pior ainda, né? Mas vocês estão aqui, obrigado pela presença, viu? Com todo amor, todo carinho e todas as ordens, viu? Todas as ordens sempre. Me conte, você é um artista da casa, é Sérgio Pana, é nossa, prata da casa, a gente sabe. Fale um pouco sobre essa emoção de cantar no Precaju, como é que é isso? Me conte. Rapaz, coração a mil, sempre vi no Precaju como Fulian, pela primeira vez agora esse convite incrível, né? Da galera que faz parte do Precaju. E fiquei muito feliz, né? Com o convite, ainda mais a responsabilidade de abrir-se a primeira atração do Precaju. Então, podem esperar muita música boa, muita rocha, muita vaquejada, vou ter esse povo pra dançar e pra tomar uma, com certeza, né? Perfeito. Muito feliz com o convite. Você tá naquele grupo de artistas, né, que não fazem genuinamente o axé, né? Não é o seu estilo musical principal, mas que vem justamente pra dar um outro viés à festa, né? Uma alternativa pra quem gosta dessa pegada. Você se classifica como um artista de que ritmo? Que ritmo você canta? De a rocha. De a rocha. De a rocha. Então, dá pra gente ouvir um pouquinho ou não? Dá pra gente ouvir o que você quiser, vamos embora. Vamos ouvir um pouquinho? Música, a gente se entrega a mais de um milhão de vídeos aí em todas as plataformas. Uma dose de saudade misturada com paixão, me deixa de cabeça aquele embriado coração. A gente se entrega, a gente se entrega e chora sem querer. A gente se entrega, a gente se entrega. A gente se entrega, pinça na bola e não vê. Show de bola. Só pra deixar aquele gostinho de que era mais. Pra dar um gostinho. Você tava falando que você se identifica como uma cantora de arrocha, mas hoje o arrocha é um ritmo que abraça todos os outros também, né? Todos os outros. Tanto que numa rocha, inclusive vai rolar até um pouco de axé numa rocha, vocês vão ver hoje, porque clima de pré-caju, a gente tem que... Precisa variar, vai estar todo mundo lá sedento pra curtir, pra dançar, todos os estilos musicais. Então, a gente vai vir hoje com muita rocha, vaquejada também, que a gente faz nos shows. O bregão mil por cento, que é a nossa especialidade, não pode faltar. E um pouquinho de axé também. Então, hoje o pré-caju, aquela mistura boa, mistura que todo mundo gosta. Show completo vai ser legal, né? Vamos fazer mais música? Vamos embora. O que mais tem no show? Manda um sinal. Pode ser. Você vai ouvir agora. Manda um sinal pra dizer que tá bem. Liga a cobra, pra mim tanto faz. Manda um zap, mensagem no face. Em qualquer rede social. Lá fora tá fazendo frio. E você nem aí. Cai a madrugada, eu não consigo dormir. Esperando você voltar. Eu cansei de ficar em casa e sair pro bar. Garra, garçom, traga mais um aí. Com esse maldão eu vou me acabar. E manda um sino pra dizer que tá bem. Liga a cobra, pra mim tanto faz. Manda um zap, mensagem no face. Em qualquer rede social. Show, show, show. Muito bom. Priscila, quantos anos de carreira já? Quanto tempo de carreira? Seis anos a fazer. Seis anos já? Fazer em março. E você começou com o que? Com dez? Porque você não vinha, né não? Rapaz, deixa pra lá essa história. Mas enfim. Seis anos, né? Comecei com vinte e pouquinhos aí. Mas me fala uma coisa. Você sempre foi daquela pessoa que cantou e aí há seis anos decidiu apostar na carreira? Ou há seis anos mesmo é que você descobriu o talento do nada? Como é que foi isso? Eu fazia faculdade de Direito, meu pai tocava na calcinha preta, tocou por quatorze anos, eu sempre acompanhava. A única filha que gostava de acompanhar era eu e aí a música me escolheu. Não sonhava com isso de pequena, a música me abraçou no percorrer do caminho aí e aí a gente tá na estrada e no caminho até agora. Show de bola. E uma linda estrada a propósito, né? Isso aí. Você tá acompanhando? Eu tô acompanhando, sim, com certeza. A gente não tem tempo muito em festa, pra ser sincero, porque acorda quatro da manhã o bicho pega. Mas a gente, eu vejo sempre as divulgações de você cantando nas casas de show, nos shows também grandes aqui do nosso estado. Inclusive, já ouvi também as suas músicas compartilhadas, enfim. Parabéns pelo seu trabalho, ele é muito bacana. Vou fazer mais uma música pra gente encerrar? Vamos embora. Encerrar a sua participação? Esse é o Tim sem tônica. Fecha os olhos, tiro a roupa, só sua boca tem o meu, que acalma meu desejo e me leva até o céu. E a rocha aí, vai. Isso é real. E bom demais. Pena que toda vez. Pena que toda vez é a mesma coisa, assim, ó. E a gente faz amor. E eu me sinto mal. Você já tem alguém e acha normal. Essa é uma das músicas que não pode faltar com o pessoal mais perto dos shows. Desejo Imortal, viu? Vou pedir aplausos para todos que estão no estúdio aqui. Priscila, Caroline. Hoje nós estaremos lá. Pode vir, vem pra cá. Vem pra cá, Aline. Aqui é um pedacinho, mas lá na frente vai ser uma rocha daquele dia. Pô, não vai nem... Mulher, que voz é essa? Eu vi que todo mundo chegou invadindo aqui. Que voz é essa? Cheguei invadindo aqui com a Priscila. Eu já tava ali no miudinho, ali do lado. Porque essa mulher, minha gente, o que ela faz com o coração do apaixonado. É o bregão e a sofrência. Muito bom ter você aqui com a gente. Muito obrigada. Vai fazer muita gente chorar e dançar apaixonado. Hoje quem tiver sofrendo, leva o lenço, viu? Sim. Quem tiver sofrendo, pode levar o lencinho, viu? A gente vai bagunçar aqui. A gente vai se despedir de você e vai chamar outra pessoa. Outra...